Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, isso é um canal de resenha, um canal de opinião, onde muita gente insiste em dizer que é canal de fofoca, que é canal de fuxico. É, e tem muita gente que insiste em dizer que eu sou invejosa. Quem não tem argumento, coloca sempre a inveja na frente. Pois é, gente, vamos falar aí, né, sobre o Alan do Pio, dos Pios, né? Vamos falar aí sobre o vídeo do Alan dos Pios. Então, eu fiz um vídeo aí, no final de semana, falando a respeito daquele vídeo que ele retirou, lá do Rapaz do Bebo, né? Pois é. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, comenta, compartilha, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Bom, vamos lá, né, gente? Ai, mas foi um negócio aqui no canal, né, quando eu falei daquilo. Porque tem gente que não entende ou não quer entender e nem assiste o vídeo tudo pra vir passar vergonha nos comentários, né? Pois é. O que é que acontece? Quem quiser saber o que eu falei sobre o Bebum e o Alan, tem vídeo aí no canal, é só dar um pulinho lá e conferir, tá? O seguinte, o Alan, né, ele postou o vídeo no final de semana. O Alan, é incrível, foi só eu postar o meu falando a respeito do Bebum, né? E das coisas que o Alan falou do Bebum, o Alan retirou o vídeo do ar. Mas foi coisa assim, ó, acho que não foi nem 10 minutos, meu vídeo foi pro ar, o Alan retirou o dele, né? Pois é. Aí, posteriormente, mais tarde, o Alan, né, falou no vídeo dele, acho que na hora do almoço mais ou menos, ele falou no vídeo dele o seguinte, que retirou o vídeo a pedido da mãe, da irmã, aparente lá do Bebo, né? Por isso ele teria retirado. E à noite, ele falou que conseguiu advogado, né? Pois é. O que ele quis dizer com esse negócio de advogado? Não sei, né? Pois é, o fato é o seguinte, gente. Naquele vídeo que eu falei, né, do Bebum ali, e o Alan retirou, e se ele tem advogado, se ele tem, né, e tomara que tenha mesmo, que é bom, né, pra poder abrir a mente da gente e ver o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Fazer. É bom a gente ter uma assessoria, porque esse negócio de assessoria tem me ajudado de um tanto que vocês não têm noção. Pois então, aí o que que acontece? Naquele vídeo que ele retirou, ele insinuou que o rapaz poderia agredir o Francisco. No vídeo, o rapaz estava muito tranquilo. Ele insinuou que o rapaz poderia pegar as coisas do Francisco, né? Tipo, furto, roubar, né? Entendeu? Pois é. Ele insinuou isso. E ele falou no vídeo também que ali era o espaço onde ele gravava e, por isso, ele estava gravando o Francisco. Olha, pode ser o... Pode ser, como é que fala? O cinema do Alan, sabe? Onde ele faz filme, onde ele faz edição, pode ser o que for. Ele não tem o direito de gravar sem a permissão da pessoa. Não tem, né? E o advogado dele deveria, como é que fala? O advogado dele deveria ajudá-lo nessas questões, né? Ele não poderia dizer que o rapaz estava oferecendo risco para o Francisco, quando na verdade não estava, no vídeo estava nitidamente, o rapaz não estava oferecendo nenhum risco ao Francisco. No máximo, estava enchendo o saco, porque todo bebo enche o saco, né? E o Alan não poderia ter insinuado que o rapaz poderia roubar o Francisco, né? Então, assim, melhor o Alan conversar um pouco mais aí com o advogado dele sobre esse tipo de coisa, né? Porque existe aquele negócio. Ele retirou o vídeo? Ele retirou. Mas e se alguém tiver baixado aquele vídeo? Hum? Se alguém tiver baixado? Vai saber, né, Alan? Bom, pois é. Aí, segundo ele, retirou por isso, né? Porque a família pediu. Bom, eu não acredito que ele tenha retirado o vídeo porque a família pediu. Mas ele está dizendo, né? Ele tem o direito de falar e eu tenho o direito de acreditar ou não, né? Porque esse direito é meu e ninguém pode tirar, não é verdade? Então, é. Ficou feio, ficou chato porque o rapaz é ali de serrinha, é conhecido, né? E não pegou bem pro Alan, não. Não pegou bem. É, o espaço do, até porque, gente, é, o, como é que é o nome do marido socorro? Ah, esquece o nome do marido socorro. Tava socorro lá, tava o marido socorro, tinha outras pessoas, né, no quintal. Então, assim, né? E o fato, quando eu falei no outro vídeo que o Alan disse, né, em expulsar, que ele expulsou, que ele foi obrigada, o Alan falou isso no vídeo, tá certo? Não, não inventei, não. Foi o Alan que falou no vídeo. Então, eu sinto muito pra quem não viu o vídeo, tá? É, eu dou razão de ninguém gostar de bêbado. Dou razão. Concordo plenamente. Mas daí, a dizer porque a pessoa está bêbada, vai fazer determinadas coisas, aí, já pra mim, já perde a razão, né? Pois é, gente. Tanta coisa. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.